Olá, nesse sábado você terá a oportunidade de fazer uma grande diferença na vida de um anjinho que foi resgatado das ruas. Esse é um convite para toda a família, amigos, se juntarem a nós na Agrossolo. Estaremos com adoráveis canjinhos e gatinhos disponíveis para adoção. Todos já vacinados, vermifugados, prontos para irem para um lar cheio de amor, pois já sofreram muito quando foram abandonados. Estaremos na Agrossolo das 10h às 17h. Isso significa que você pode aproveitar o dia com a sua família, explorar a loja, saborear uma deliciosa pipoca e quem sabe conhecer o amor da sua vida em forma de um amiguinho peludo. Contamos com a presença de todos vocês para tornar esse dia especial. Juntos, podemos dar a esses animaizinhos uma segunda chance. Esperamos por todos vocês lá.